Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer mais um paninho de prato. Eu separei aqui para vocês a régua 59 do kit 5, tá? Então, para quem está chegando agora no canal, meu nome é Glaze e você está no Ateliê Vitória. Para quem vem me acompanhando, já deve ter visto essas réguas nos vídeos anteriores, tá? E aí hoje nós vamos trabalhar com essa régua aqui, que ela é uma régua de coração, tá bom? Vou até mostrar para vocês essa régua, para me explicar essa parte aqui para vocês. De repente, para quem está chegando agora aí no canal, nunca viu nenhum vídeo nosso, então nós temos cinco kits de régua. Esse kit é o primeiro kit. Cada kit vem com 12 réguas, tá? Então, você paga 10 e eu sempre mando duas a mais, que é duas de brinde, tá? Então, todos os kits vêm com modelinho de régua, dois modelinhos de brinde. Então, você paga 10 modelos e fica com... Aqui o kit já está fechadinho, tá? Então, dentro do kit tem vários modelinhos, um diferente do outro. Então, aqui, ó, o kit 3 tem alguns modelos, tem as cantoneiras, porque tem gente que gosta de trabalhar, né? Aí eu fiz o kit 4, né? Já mostrei em vídeos anteriores. Tem alguns vídeos que eu mostro régua por régua, tá? E agora tem esse kit aqui, que é o kit 5, que é esse kit que eu vou trabalhar hoje com vocês. Então, quando vocês recebem a régua, meninas, vocês recebem a régua assim, de papel, tá? Então, ao receber essa régua do kit número 5, eu vou até abrir essa daqui para me mostrar certinho para vocês. Quando você recebe a régua, a régua de papel, cartão, ela não vai recortada, tá? Não tem recorte, ela vai para você cortar. Então, quem receber essa régua número 59, é importante aqui, ó, você fazer o corte, o corte para você cortar, você pode fazer o corte aqui, ó, do coração certinho, tá? E na hora que você vai utilizar esse recorte aqui, a gente vai fazer ele, tá? Aqui também, ó, você pode fazer o recorte, dá um pique aqui no meio e depois vem recortando certinho aqui. Por quê? Porque a sua régua, depois de recortada, ela fica assim, ó, ela fica a mesma com essa abertura aqui, tá bom? Então, na hora que você vai posicionar em cima do tecido, aqui, ó, mesmo que você tá na dobra do tecido, você faz aqui o risco certinho, porque depois você vai ver com a tesoura, vai recortar. Então, eu já até recortei aqui para adiantar, mas é sempre a mesma coisa, o mesmo sistema de corte, tá? Então, você vai pegar o seu paninho lá, vai posicionar ele do avesso, sempre como eu ensino, né? Todas as aulinhas de pano de prato, eu falo sempre a mesma coisa, porque às vezes tem gente nova chegando, né? Então, aqui tá a dobra do tecido, aí você vai posicionar sua reguinha aqui, né? Aproveitando bem o tecido, então, você vai fazer o risco, né? Vem com o risco, depois você alfineta e vem, usa as agulhinhas, né? E aí, você faz o recorte, depois que você cortou, fez o recorte, aí você vai abrir, vai ficar desse jeito aqui, ó. Olha só que coisa mais linda que ficou, né? Então, o que eu queria explicar para vocês hoje é o seguinte, dá para ver que essa régua, ela é um pouquinho maior do que as réguas que a gente costuma usar, às vezes na largura, tá? Então, todas as vezes que a gente for trabalhar com uma régua, o ideal é primeiro medir o tamanho da régua, para ver o tanto que nós vamos precisar de tecido. Aqui, no caso, eu sempre falo, né, nos meus vídeos, que eu dobro esse tecido em quatro, que é o tecido que a gente tem lá no site, para venda, e dá para fazer. Nesse caso aqui, desse pano, já não dá, ó. Se eu dobrar esse tecido em quatro, vai faltar aqui, ó. Então, para esse paninho de prato, eu vou precisar utilizar o barrado um pouquinho mais largo do que o normal que a gente está acostumado, tá? Então, eu vou deixar um pouquinho mais largo, vou medir aqui, e já vou falar para vocês quanto que eu vou usar. Ó, eu vou precisar mais ou menos de 12 centímetros, tá? 12 centímetros eu vou precisar, ó. Que aí eu venho aqui, posiciono, ó, ou até um pouquinho maior, viu? Acho que a gente pode, deixa eu ver aqui, não, não, 12 centímetros é o suficiente. Porque aí eu vou utilizar ele um pouquinho para cima. Então, pode anotar aí, ó, 12 centímetros no tecido para essa régua número 59. O tecido de baixo, que é a base, a gente vai utilizar um tecido com 12 centímetros, tá? Então, já venho aqui, já faço o corte, né, do tecido. E aí, o sistema de trabalhar com o tecido é o mesmo. Então, eu vou posicionar aqui, vou fazer um pezinho de máquina aqui embaixo, já vou passar, vou virar, e já vou posicionar o corte aqui do tecido que eu fiz com a régua, tá bom? Então, essa parte eu vou fazer e já mostro para vocês. Já fiz a costura, ó, já passei no ferro, já virei na posição certinha aqui. Aí, aqui no caso, se você for iniciante, tiver um pouco, às vezes, de, assim, não tem muita firmeza, aqui você pode passar uma costurinha de segurança, tá? De fora a fora. Pode passar, não tem problema. Aí, agora, a gente vai posicionar, eu escolhi esse tecido aqui, então, a gente vai posicionar agora o corte que nós fizemos com a régua, tá? Essa é a régua 59 do kit 5. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a minha colinha, que eu sempre falo para vocês, da minha colinha maripel, ou qualquer cola de papel, tá? Então, agora, eu vou passar essa cola aqui, ó, vou passar em todo o meu barrado, eu vou passar a cola. Já passei cola em tudo aqui, ó, caprichei aqui nesses espacinhos que são mais fininhos, né, na largura aqui, para não ter problema na hora de costurar. Então, a cola que eu uso é cola bastão para papel, tá, meninas? Qualquer cola bastão para papel. Então, agora, eu venho aqui, ó, e vou posicionar o meu barrado. Geralmente, tá, vocês podem dobrar o tecido do pano ao meio e ver certinho o meio. Aqui, como eu estou vendo que está tudo ok, eu já vou posicionar aqui e já vou fazer a colagem. Essa cola, ela não serve para deixar aqui e não costurar, precisa costurar, tá? Então, vocês viram que eu já posicionei, olha que coisa linda que fica. Aqui, esse tecido, eu coloco ele mais largo, por quê? Porque já fica de forro para os corações, tá bom? Então, agora, nós vamos para a máquina e eu vou fazer o acabamento aqui, tá? Tudo o acabamento aqui, vou bordar tudo e já vou mostrando para vocês como que está ficando, tá bom? Já posicionei aqui, coloquei o ponto 53, que eu amo esse ponto, tá? Ele dá certo, muito certo em todas as réguas que a gente faz, ele combina bastante. Então, eu coloquei o ponto 53 e regulei o ponto a 0.3 e 6.0. Aí, eu venho costurando em cima do detalhe da régua e na parte vermelha, né? Que tem que pegar o bordado em cima das duas partes. Já comecei a parte de cima aqui, ó. A parte de baixo eu já terminei. Agora, comecei a parte de cima, tá? Então, conforme vai virando, vai tendo as curvas, olha só, eu vou acompanhando aqui, ó, com a mão, tá? A gente não usa bastidor porque não tem necessidade, mas é um bordado. Tá? Então, abaixo a agulha. Aqui ainda dá para mim fazer mais um pontinho, ó. É interessante isso. Às vezes, você, quando levanta a agulha, você vê que não fez aquela curvinha que precisava ter feito. Então, você tem a chance de abaixar a agulha, né? O palpador e terminar certinho, tá? Meninas, terminei aqui, tá? A parte de baixo e a parte de cima. Agora, eu vou fazer a parte do coração. Mas, no coração, eu não vou colocar o ponto bolinha, tá? Eu vou colocar o caseado. Vou colocar o número 18. Então, eu vou regular a máquina aqui no número 18. Vou deixar o ponto um pouquinho menor que o normal, né? Vou deixar com 2.3 e 4,5. E aí, eu já vou começar pela parte do meio. Então, é uma dica aqui para vocês. Toda vez que vocês forem começar um bordado, Você sempre tem que deixar a peça que você vai bordar, Onde você vai começar, de frente para você. Então, olha aqui, ó. Vou bordar o coração. Onde eu vou começar a bordar o coração, ó. Tá de frente comigo. Então, eu regulo o ponto aqui, ó. De frente comigo, tá? Então, o ponto 18, Ele tá fazendo um acabamento aqui para mim, ó. Então, tá de frente comigo, tá? Então, conforme eu vou fazendo, Eu vou virando, tá? Vou virando aqui, ó. Para dar o formato e para ficar bem bonito. Não vou gravar inteirinho, Porque senão o vídeo fica muito extenso. Mas já deu para vocês terem uma noção, ó. Ó. O ponto da máquina vai batendo lá e aqui. Lá e aqui, ó. Então, vai fechando para mim essa abertura que ficou do vazado que a gente colocou aqui, tá? Então, eu vou terminar aqui e já mostro para vocês como que ficou. Aqui, meninas. Já estou terminando. Já estou acabando o terceiro coração, tá? Então, ó. Sempre dá um retrocesso, tá? No finalzinho do bordado. Para ficar bem arrematado, bem bonitinho. Geralmente, todas as máquinas têm, né? O botão de dar o retrocesso. Terminei aqui. Olha só que coisinha mais linda que ficou. Aí, eu já vou mostrar para vocês os três corações bordadinho. Olha só, meninas. Os três coraçõezinhos já bordadinho. Agora, eu vou só fazer um detalhezinho aqui, ó. Porque eu gosto sempre de dar uma incrementada. Já está bem vivo, bem alegre. Mas eu vou dar só uma incrementadinha aqui com o pontinho. Eu sempre gosto do ponto 29. Gosto muito do ponto... O 29 é o que eu mais uso. Mas eu também gosto do ponto... Deixa eu achar ele aqui. Do ponto 41. Que eu acho que fica bem bonito também. Então, vou fazer um detalhezinho aqui. Aí, eu já finalizo e mostro para vocês, tá? Meninas, já finalizei, tá? Aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Mas eu coloquei o pontinho número 41. Não mexi na regulagem do ponto. E aqui em cima, eu coloquei o ponto 55. Aí, eu deixei no 0.3 e no 4,5. Olha que gracinha que ficou, né, meninas? Ficou bem fofinho, bem lindo. Então, às vezes a gente olha a régua e não imagina que com uma régua dessa, né? Uma régua que parece ser tão simples, a gente consegue fazer um pano tão lindo desse, né, meninas? Então, agora, é só fazer os acabamentos finais, que é acertar as pontas, cortar as linhas, né? Deixar tudo arrematado certinho e já ir para a máquina fazer a bainha. Então, eu vou fazer a bainha e já vou mostrar para vocês como que ficou. A parte de bainha, meninas, os detalhes maiores sobre o bordado na hora que eu estou fazendo o bordado na máquina. Já tem vários vídeos meus, tá? Mostrando tudo isso. Então, quem já está me acompanhando, já viu eu bordar mais de pertinho, tá? Então, são ideias, tá? Ideias que dá para vocês fazer que nem logo se aproxima o dia das mães. Acha que se você fizer um pano desse, você não vai vender? Lógico que vende. Então, você vai modificando, coloca um azul de bolinha, um floral azul aqui, um rosa, um amarelo. Olha, gente, tem infinidades de tecido. Então, é muito prático, muito rápido e muito fácil para fazer. É do jeito que vocês me veem fazendo aqui, é o que vocês vão fazer em casa e com certeza vai dar super certo, tá bom? Então, eu vou fazer a bainha e já vou mostrar para vocês. Meninas, olha só, pano de prato já terminado. Já fiz a bainha nas laterais, tá? Então, é mais uma ideia que eu coloquei para vocês e caso vocês quiserem o pano um pouquinho maior, pode usar a técnica que eu expliquei no vídeo passado, que é fazer o acabamento com o viés, tá bom? Então, as ideias vão surgindo, a gente vai fazendo, vai inovando, vai fazendo coisas diferentes, tá bom? Então, se você não for inscrito no meu canal, se inscreva, tá? Não esqueça de dar aquele joinha, tá? Porque o nosso canal precisa crescer, tá bom? E eu conto com vocês. Compartilha esse vídeo com a sua amiga, tá? Às vezes você mora numa cidade, sua amiga mora lá em outra cidade. Então, compartilha esse vídeo, tá? Compartilhando o vídeo, a gente vai sempre divulgando esse trabalho e o canal vai crescendo, tá bom? Então, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.